Fala, João Kleber! Fala, Delício! Suave? Suave! Estourei no norte. Estou esperando um BOzinho aí. Aperta o play que você vai ver. Ah, moleque! Ei, moleque! Danato! Vocês vão ver o que se torna pra... Pegadinha, né, tá no João Kleber Show? Vamos rir! Qual a ideia com vocês? Faz tempo que vocês estão aqui, mano? Faz umas meia hora, mano. É mesmo? Você não vai passar uma morena aqui, não? Ah, tá. Não. Marquei, não, pode escolher no aplicativo, mano. Aplicativo? Se liga. Caralho. Olha o gato, hein? Delícia, né, mano? Vou até ligar pra essa mina, mano. Se ela não vir. Pode traer ela, mano. Pode traer ela. E aí, Delícia? Eu tô aqui perto de dois caras. Delícia, mano. Você é louco. Aplicativo é um monstro, mano. Não sei se ela tá me vendo. Tá bom. Beijo. Obrigado. Delícia. Tudo bom? Ai, pensei que você não vinha, mano. Vamos rir no Joe Clemmer Show. Valeu, mano. Obrigada. Depois eu faço pra vocês o aplicativo. Delícia. E aí, hoje o bicho vai pegar. Tchau, Zivaldo. E aí, rapaziada, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Tô batendo uma ideia aí. E esse olhão azul aí? Tão namorando ou não, né? Brincadeira. Pô, e aí, mano? Vou mostrar pra vocês, mano. Você não viu uma morena passar aqui, não, mano? Viu um pouco, cara? Escolhi uma mina aí no aplicativo, mano. Minha bonita, pelo menos. Ixi. Olha, esse aplicativo é maior da hora, hein? Não é? Nossa, a mina deve ser muito forte. Delícia. Arrebentei, mano. Vou até ligar pra Sabina, mano. Jennifer, mano. Eu tô por aqui, ó, bebê. É, Jennifer, eu tô aqui, Delícia. Vem logo. Delícia, a mina. Eu achei, mano. Oi, gato. Ô, meu amor. Até que você veio. Muito bem, Delícia. Baba. Baba que é minha. Ah, estourei no norte, hein? Estourei.